Você se viu quanto tempo? 35 anos? 35 anos, o tempo limite. Caraca, tu ficou no talo, 35 anos. Eu ainda na hora de sair, o garreio numa pilastra. Não, eu quero ficar. Não, não pode. Porque lá, aqui no Paraná, funciona. Os 35 anos, é o tempo limite. Publica em boletim um mês antes. Tipo assim, o sargento Faúr completará o seu tempo limite dia 17 de junho. Aí no dia 17 à noite, meia-noite, se você estiver trabalhando, eles mandam embora para casa. É engraçado. Meia-noite, falou, Faúr, não pode nem amanhecer no serviço, porque daí eles pensam assim, o cara leva um tiro, ele está aposentado, tecnicamente, porque deu meia-noite e deu o tempo dele. E eu ainda fiquei, você vê que eu fiquei 11 dias a menos do que o meu tempo, que seria, eu entrei em 28 de junho de 83, eu aposentei em 17 de junho. Aí eu falei, mas por que falta 11 dias? Ele falou, não, é porque os anos bissexto contam um dia a mais. Falei, mas que desgaste, meu, o primeiro 11 dias. Cara, você acredita que eu só vi isso uma vez? Ele veio de soldado, e ele era parceiro nosso para caramba também, era chamado Capitão Nathanael lá. E ele foi a capitão de soldado, mas parceiro para caramba também. Ele não via muito esse negócio de oficial e praça, era um barato. E aí ele estava puto, eu cheguei lá um dia e ele falou, pô, vou ter que ir embora. Não, capitão, quer que eu leve o senhor em casa? O que eu ouvi? Não, não, foi embora, não volto mais, pô. Estou completando o meu tempo aqui também. Acho que foi a única vez que eu vi isso acontecer lá.